Como a gente duplica ele? Eita! Aaaaaaah! Consegui comprar porque eu estou com o dinheiro infinito E foi galera, beleza? E hoje nós estamos mais em um vídeo E no vídeo de hoje estamos aqui em um jogo super maluco aqui Um jogo mobile E é bem diferente E o nome desse jogo é Last Life E nesse jogo aqui você é um cameraman Não, você é uma arma É um armament Ah! Olha esse bicho aí galera Quem já jogou esse jogo, deixa aí nos comentários Isso aí não é um Skibiri Toilet não Olha isso Meu Deus, que bicho estranho Ai! Nossa! Eu não sei bem como funciona esse jogo Vamos descobrir juntos Quem já jogou, deixa algumas dicas nos comentários para nós Então agora, deixa o like, se inscreva no canal E bora começar Olha galera, parece que aqui é uma arena de batalha E o povo fica assistindo lá em cima Então bora atirar nele aqui, ó Com nossa cabeça, ó Vai! Toma! Toma! Mas olha o tanto de vida que o bicho tem Isso aqui não dá dano de nada Bora trocar de arma depois E o nome do jogo vai estar aqui no título do vídeo E na descrição Você tem como... Você consegue trocar de armas Mas eu acho que você precisa ver Vamos ajudar aqui o carinha, ó O revólver Revólver man Então vamos ajudar ele aqui, ó Toma! E esse bicho é muito apelão Se a gente for atingido por um... É um tiro só, a gente morre Vamos derrotar ele aqui primeiro E depois vamos ver como que funciona esse jogo E comprar algumas coisas, né? Ó, toma! Ó, o bicho não morre não Ele tem muita vida, galera Pera aí, bora atirar na cabeça dele Aê! Acho que agora sim É muita vida mesmo Pera aí, bora do... É, agora esse botão aqui de infinito O que que deve ser? Pera aí Tem como... Você controlar Então tem como você levitar as coisas Esse mais Eu acho que deve ser duplicar Porque mais Então, ó Ó, peguei! Peguei o negócio Vamos jogar ali, ó Vem Ok Agora bora clicar nesse mais Ô Pera aí Tá caindo Pistola Bora continuar atirando E esse é um jogo mobile, hein, galera Não é jogo assim de PC, não É, mas se bem que é um jogo mobile Que tem uns botão aqui, né? Ok Vai E... Toma 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 tiro Toma tiro Ainda bem que ele tá atirando o carinha Mas será que tem como a gente duplicar ele? Eita! Ah! Ele me correu E ainda deu risada Eu acabei com o carinha E ele acabou com a gente Hum Agora vamos ser o cabeça de sniper Ué Cadê nosso corpo? Ah Galera, consegui comprar Porque eu estou com o dinheiro infinito Ai Pera aí Pera aí Eu preciso de um carinha Pra me ajudar Cabeça de berça, galera Então Ok Podemos lançar mísseis Ok Ah! Toma aqui na sua cara Ah Ah Hoje não Ah Próximo boss Em dois Em três minutos Basicamente A gente está preso aqui em uma arena E precisamos lutar É Contra esses bosses aqui Pera aí Será que tem como a gente levar aquelas pessoas que estão lá na arena pra cá? Que que é isso? Então a gente atira dardos Pera aí Próximo boss aí, galera Até enquanto ele não é liberado Vamos ver como funciona o jogo Ok Então Esse botãozinho aqui Olha as coisas que tem aqui, galera NPC Ali, ó NPCs Vamos colocar vários Vou colocar um de AK AK-47 Ali, ó Do lado Bora clicar no mais Ah Entendi Eu escolho O NPC Que eu quero spawnar E uso a arma Pra spawnar Pera aí Bora spawnar mais alguns aqui De AK-47 Dois Três E Ou tantos Ah Olha a loucura Pronto Isso aqui já é o suficiente Eu quero alguns NPCs pra me ajudar Porque eu não quero enfrentar o bicho Só mesmo Então, ó Bora pegar agora algum Vamos pegar um crossbow também, né? Olha onde eu spawnei ele aqui, ó Pronto Cabeça de besta Aí, meu povo Eu quero ver todo mundo pronto pra essa batalha Ativem suas cabeças de armas Ó Vamos fazer uma simulação aqui Será Depois que o boss sair Vamos ver quantos vão conseguir sobreviver Ok Tô colocando vários Começou Já tá bom de NPC Então agora é nossa vez Vamos ver Ok Olha lá O bicho lança tipo uns negócio ácido Que destrói, hein? Corre Ah Oh, meu Deus Olha lá Vou colocar os cabeças de sniper aqui, né? Pronto Olha o tanto Vai lá NPCs vão Atira Vai lá, cara Ah Ganhamos Conseguiram, hein? Conseguiram Boss fight Em 3 minutos Na primeira rodada Perdemos Porque não sabíamos Como funcionava Agora Estamos sabendo bastante Que? Um skibber Toilet Numa nave É Acho que já passou dos limites, hein? A cada 3 minutos Vem um boss diferente, né, galera? Ok Aquilo ali parece um peixe É tipo um peixe Agora Bora comprar algumas coisas Com esse ticket Porque Dá pra você Pegar algumas coisas Por exemplo Aquela bazuca lá Então Ok Pegamos 2 C4, hein? Ok Vamos olhar aqui direito Skills Vamos ver aqui Vamos aumentar tudo Ah Tô sem ponto Só consegui 2 Peraí Jetpack Eu não tenho nenhum Armaduras Então a gente tem que achar essas coisas Será que são naquelas caixas ali Que você precisou pegar? Ali, ó Aquelas caixas laranja Acho que sim Vamos ali ver Ah Só ganha mais C4 Ah Não é o que eu quero Eu preciso de cor De armaduras Assim Aqui Minas Ok Pega um monte Pronto Bora instalar um monte aqui na frente Gasolina Certo Pega aqui Ó, galera Vamos encher de mina aqui Mas Se bem que o bicho tá voando Aí eu não sei se vai funcionar Pera Ah Ele detecta o movimento Ok Vai Continua Bora Jogar um monte Dá pra você fazer várias experiências no jogo, galera Eu tô gostando disso Ok Começou Tá vindo Estudiu Funcionou Você é fraquinho, cara Você é fraquinho Que que é isso Próximo Não, não, não Não tô acreditando que eu tô vendo Não Um pássaro robô Ó, duas caixas amarelas lá Eu quero conseguir um jetpack Vai E não se esquece Que é muito importante Vocês deixarem o like Se inscrever no canal Próxima caixa E o nome do jogo Vai estar aqui no título do vídeo E na descrição Bomba, não quero Como que eu vou pegar esses jetpack aí Ok Vamos continuar explorando aqui Eu estava pegando alguma coisa pra gravar pra vocês E por acaso eu achei esse joguinho Primeira vez que a gente tá gravando ele Eu não sei como funciona Pega aqui ó De novo Que que é isso Ok Eu tô Estranho Peraí Vamos comprar mais um pouco aqui ó Comprei mais algumas Em um minuto Eu não vou ficar esperando não Eu vou atacar Toma Você Espera Abre logo Acabou De novo Bora explorar aqui o lugar né Ok Vamos lá mais Mais pra cima Toma Toma Ah Eita Vamos subir um pouquinho mais pra cima E vai deixando seu like aí Se inscreve no canal Ok Vamos subindo Ó Caixa amarelo O que que deve ser? Não Não quero granada Lugar de treino ali Ok Ó Caixas aqui ó Não deve ser o que eu quero Não é Hum Meu Deus Onde eu vou achar? Arena Station O que que deve ser? Será que tem como a gente entrar? Ai É Mas se bem que Olha a altura que eu caí né O bicho vai chegar galera Vamos lá ver Vou colocar algumas minas aqui né Que elas ajudaram bastante Vai Vai Um Só joga Dois E Três Dois Um Clica na bomba E Vai Vai O que que ele tá fazendo galera? Bicho travou galera Travou Asti Ele colocou um ovo Bora quebrar isso aqui ó Toma Ó a bomba aí Toma Eita Ok Nasceu tipo um filhotinho Isso foi estranho Que isso? Ah então cada vez que ele toma dano ele vai botando ovos Toma Toma Filhote tá me procurando Mas hoje não Ó Toma 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 Sai bicho Ai Não Cadê meus empregados pra me ajudar? Ah Peraí Vou equipar aqui o AK-47 Sete Vá Vão 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 Atirem Ah Ah Resetou Esse era o último boss E deixa aqui nos comentários qual foi o boss mais assustador que vocês acharam Ai Esse filhotinho ainda Toma 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 Aê Toma 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 Vai Atirem Ah Acabou Passarinho robótico Esquipo de toilet Ai Ah então dá pra gente enfrentar eles também Legal Hum Vou colocar pontos aqui Qual foi o que eu coloquei? Mas eu só ganhei pontos na AK-47 Pronto Pronto Equipei aqui ó Agora o 12 Cabeça de 12 Mais estiloso que eu achei hein Roupa estilosa Aumentei os gráficos aqui ó Pra gente ver como que fica Ah Ah não mudou nada por enquanto Ai Galera Olha o que que eu vou fazer Peraí Vou colocar aqui minha Arma de spawn Ó Peraí Tá vendo que eu spawnei? Toma Eita Vai derrubar as caixas Foi Vamos fazer um teste aqui Vamos spawnar um monte de NPC E jogar a bola Ok Vamos colocar aqui Um Dois Três E Ah Olha o tanto Olha o tanto Olha o tanto Vocês viram que um saiu voando? Ah Tem limite Tchau Tchau Eita Acho que Deu errado Pro Os NPC Tá subindo pra onde? Ninguém pode subir aqui no Quartel do rei Ah Ah Ih Vai Oh 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 Spawnou O boss spawnou Então já sabe né galera Hora de lutar Hum O bicho tá vindo Oh Privada Ah 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 Ih Toma 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 Ai Quase Ai Eita Galera Um braço caiu aqui hein Alguém Alguém perdeu E deixa umas ideias de experiências pra gente fazer aqui galera Ó Ó Um foi comido E agora Olha a bomba Uaaaa Explodir Vai Foi Ó Vai Vamos jogar a bomba E explodir Certo Não foi Peraí Vamos pegar essa outra bomba aqui ó Vamos Vai Toma Ai Não Esse bicho aqui é muito apelão É só com um hit Ele Acaba com a gente É Não é possível Pronto Acabou Toma essa aqui ó Na boca Eliminado Agora galera Como que a gente consegue essas coisas Como jetpack A armadura Eu acho que deve ser só pago mesmo Porque na loja aparece a armadura Bora spawnar umas coisas É Desentupidor de privada né Não faz sentido nenhum isso aqui Eu não sei porque mas eu tomei dano Uma lixeira personalizada Vamos fazer uma barricada de coisas lá na frente Pra ver se consegue deter esse bicho aí Ok vai Pega aí Em um minuto Ok Vai Barricada Vai Eita Algumas estão saindo voando Colocando aqui Agora vamos mudar Vamos colocar essa coisa aqui ó Ok Ok E deixa o like e se inscreva no canal Mais um pouco Olha lá Olha lá E pronto Tá vindo galera Venha Venha O que Como É impossível Ai Não é possível Atira nele Aaaaaa Vamos jogar algumas bombas Granadas Ok Uma Ai Ok Ok Então Ah Aproveito que já spawnei aqui ó Vou gastar algumas fichas E Ai Tapaceiro Vou chamar meu exército Exército aqui ó Pera aí Ai Tem alguém vindo Olha lá Vai 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 Olha o tanto Ele só mira em mim Ai Chamei Agora sim Ae Agora dá pra gente usar aqui o negócio Vamos analisar Ae Derrotado Acabou Isso aqui Você é fraco demais Pra nós Então É É Dá pra você Fazer bastante Experiências Por exemplo Ah É NPCs Versus Bolas Será que eles Conseguem Sobreviver Dá pra fazer Muitas Experiências Então galera Esse jogo aqui é um jogo Mais de experiência Do que batalha Que demora um pouco Assim né E quem sabe como a gente consegue os itens Como jetpack Shows Armaduras Assim Deixa aqui nos comentários E também quem quiser que a gente grave de novo esse jogo Deixa aqui também nos comentários